Fala galera do Youtube, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa estrela de origami. Pra fazer essa estrela vocês vão precisar de uma folha quadrada. Uma folha normal quadrada, é só dobrar ela na diagonal e recortar. Aqui. Dobra ela pra baixo. Pra baixo. E pega a régua. Coloca onde você dobrou. E começa a cortar. Aqui. Agora vai ter que dobrar ela pra cima. E dobrar no meio. E desdobrar. Agora, dobra pra cima. E dobra essa parte pra baixo. Vira a estrela. E dobra essa parte aqui. Na diagonal. Vai ficar assim. E a outra parte. Vira. E dobra na diagonal. Agora, dobra essa ponta pra cá. E essa ponta pra cá. Vai ficar esse daqui. É uma peça pra fazer a estrela. Agora, vou fazer a outra rapidinho. E ver se memorizou aquela outra. Quando eu fazer a peça. Eu vou fazer essa rápida. Aqui estão as duas peças. Agora, vai ter que colocar uma em cima da outra. Desse jeito. Pra ficar que nem uma cruz. Daí, dobra essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui. Tem uma ordem certa. Essa pontinha aqui. No meio. Dobra essa de cima. Pra baixo. Dobra essa do outro lado. Pra cá. E a outra. É a mais complicada. Você tem que dobrar ela aqui dentro. Do buraquinho que eu fiz aqui. Pra ela ficar bem encaixada. Então. Aperta bem. Dobra. E você fez uma estrela. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Então, fui! E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.